Salve, salve galera da Crocs Games, vamos de Melted and Blood, vamos de mais uma Gameplay no canal aqui Hoje eu vou trazer pra vocês o personagem muito maneiro de se jogar Que até o nome grande o infeliz tem aqui, velho O nome dele é Michael Hoa Valdenjong Valdenjong, nomezinho grande Mas vamos jogar com ele aí galera, vamos até o final, vamos até zerar Mostrar o personagem aí como é que ele é e é bem legal de jogar e massa mesmo Jogo top, Melted and Blood na tela já Hum, esse corpo não tem a diferença, mas... Down-1, fight Fica 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 E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Se a gente vai fazer o jogo de novo. Então, vamos tentar. Vamos agora! Vamos lá! Um... 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 A CIDADE NO BRASIL Abre o chão. Abre o chão ainda tem. Abre o chão. Ficou bem. Tchau, tchau. O que é isso? Obrigado por assistir! é é o o o o é é o 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